O simulacro de arma de fogo foi apreendido com Francisco Gustavo na noite desta terça-feira Ele e outros dois suspeitos tentaram assaltar passageiros de um ônibus que faz a linha para o bairro do Bequimão, em São Luís Um deles, um adolescente, foi morto durante o roubo Segundo as investigações, os suspeitos embarcaram no terminal da Coama Quando o ônibus passava exatamente por aquele ponto ali à frente, eles anunciaram o assalto O que eles não contavam é que dentro do veículo estava um passageiro armado Que efetuou vários disparos ao perceber a ação criminosa Francisco obrigou o motorista a conduzir o coletivo até a unidade mista do bairro De lá ele foi transferido para o socorrão 1 Mas o destino final do suspeito deve ser a delegacia A vítima sobrevivente, apesar dela ter sido atingida, a gente não pode esquecer que ela estava praticando o roubo Então contra ela com certeza será feita uma investigação, talvez um inquérito policial para apurar exatamente esse crime de roubo Em relação ao evento morte, por enquanto está aqui nessa HPP, nós estamos dando andamento Até para que se descubra as reais circunstâncias desses disparos e seu autor Câmeras de segurança instaladas no veículo vão ajudar na identificação do homem armado O evento poderia ser muito mais trágico, poderia ter atingido outras pessoas Mas felizmente isso não aconteceu, nós tivemos um óbito, mas realmente a tragédia poderia ter sido bem maior Então, vamos lá